R$ 1. Eu quero mais nada. Tem vagabundo ali embaixo, tem vagabundo me atirando Alguém aqui Está só o objetivo, Águilá Tres 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 Fünf Queda sólo o objetivo Explúyelo Explosivos colocados Dinamita preparada Tem que respeitar Tem gente aqui Sim, mas tem, tem mais de um Valeu os dois, ainda bem Calma aí Cadê o outro? Não, eu matei os dois Que o cara viu que eu tava ali Ah não mano, o cara ali Não, eu matei Agora estamos perdendo o objetivo Tem que capturar o objetivo Caralho, o cara é pijama Vem lá atrás aqui Vem lá atrás aqui Big mistake, my friend Hahaha